E aí, meu consagrado? Bom, galera, caso vocês não tenham entendido, eu tentei imitar uma aranha. Pois é, eu sei. Ficou óbvio demais, né? Mas enfim, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Cara, não dá pra respirar essa porra não, velho. E hoje, senhoras e senhores, eu estou prestes a trazer pra vocês aqui mais um mod bem bacana e bem interessante, aparentemente, né, de Friday Night Funkin', desta vez retratando aí Pops Playtime. Pois é, você que está no aguardo aí, ansiosamente, do segundo capítulo da bagaça, fique sabendo que isso aqui tem a ver. E muito, diga-se de passagem, porque vamos enfrentar agora a Mommy Long Legs aí, também traduzido pra Mamãe das Pernas Longas. Pois é, não é uma milf não, meu consagrado, é uma aranha, porque tá cheio das pernas longas pra cacete e aparentemente vai ser a antagonista aí do segundo capítulo de Pops Playtime. Pelo menos é o que tudo indica, né? Pelo trailer que a gente viu. Eu confesso que, assim como muitos de vocês, eu também estou extremamente empolgado aí pro lançamento desse novo capítulo aí de Pops Playtime, finalmente, depois de 47 mil anos, tá ligado? Então, assim que lançar, pode ficar tranquilo, porque eu vou trazer aqui pra vocês... Se eu não for perseguido por um ursinho de peluça gigante, todo fodido. Mas, enfim, galera, vocês já sabem, deixem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal se vocês não estão inscritos, e vamos partir direto pra essa doideira dessa batalha aqui contra essa airira rosa toda estourada, toda peludinha, e que aparentemente não vai ser uma companhia nada agradável. Então, bora lá! Bom, não custa tentar, né? Apareceu uma aranha bizarra na tela, eu queria ver se eu conseguia matar, tá ligado? Senhoras e senhores, aqui estamos, então, na tela principal do mod versus Momilegs de Pops Playtime, parte 2, tá bom? Então, só um adendo bem rápido aqui, eu estou gravando essa gameplay praticamente 2 ou 3 dias depois que eu gravei a primeira parte desse vídeo, porque eu tive inúmeros problemas aqui pra abrir a Psyche Engine, acabou que eu tive que baixar a versão de 32 bits pra conseguir abrir, e tive que passar arquivo manualmente aí pra conseguir jogar essa parada, tá? Se você não viu o vídeo de ontem, dá uma conferida que eu falo sobre isso lá também, até porque aquele mod é bem desconfortável, tá? Então, vamos começar com essa bagaceira, velho. Mommy Long Legs. Bom, faz muito tempo que eu não vejo absolutamente nada de Pops Playtime, inclusive, assim que lançar o segundo capítulo, podem ter certeza que eu vou trazer pra vocês aqui, e provavelmente eu vou morrer no processo, tá ligado? Mas, enfim, já gostei bastante dessa estética aqui misteriosa que eles colocaram, né? Claramente aí é o cenário do Pops Playtime, né? Só que mais escuro, e o que será que nos aguarda nessa escuridão profunda? Eu não sei, eu não sei nem como já estão fazendo mod com essa personagem, se ela só saiu no trailer, tá ligado? Tudo bem que a gente já sabe que ela vai ser uma aranha, né? Mas, enfim, vamos lá então começar. Temos todas as semanas normais aqui do game, né? No caso. Olha só. Ah, gostei. Ok, então, pelo... Olha essa bosta, velho. Desculpa. Desculpa. A porra do Hug tá literalmente todo estourado na calçada, eu não consegui tancar, desculpa. Mas, enfim, senhoras e senhores. Bom, temos aqui dois capítulos, assim como é atualmente no Pops Playtime, né? E aqui no primeiro temos somente uma música que é a Hug Me, que seria a minha abraça. Claro, referência ao Hug Wug, né? E o nome da semana ali em cima é Hug Quer Brincar. Eu, cara, eu adorei a estética disso aqui desde já, porque, tipo, tá simulando que ele tá meio que abrindo aquelas portas de tuto, de ventilação, aquelas portas de segurança, tá ligado? Tá bem interessante, bem misterioso e bem macrabo, macrabo, exatamente, desde já, né? E no segundo capítulo temos somente uma música também que seria Convidado Especial, e o nome da semana é Mamãe Não Gosta de Convidados. Meio controverso, né? Mas, enfim, de qualquer maneira, vamos começar aqui. Eu vou jogar no hard. Provavelmente eu tenho que jogar essa aqui pra liberar o capítulo 2, então vamos logo no hard aqui, porque o bagulho vai ser louco, tá? Eu sei que isso aqui é completamente diferente do mod que vocês já conhecem do Hug Wug, né? Então, vamos dar uma conferida aqui e vamos ver o que vai acontecer. Tomara que seja coisa boa, pelo menos. Eu sei que é diferente. Ok, é coisa boa, já gostei. Já gostei disso aqui, senhoras e senhores. Estamos fugindo do Hug na última perseguição do primeiro capítulo. Já adorei, porque é a parte mais assustadora do game. Mas o vocal é retirado daquele outro mod, pelo que eu tô percebendo. Nossa, eu gostei muito dessa estética. É legal que mesmo correndo pela vida, o filho da puta do boy aprendeu a ter tempo pra cantar régua, velho. Maravilhoso. Eu acho super, super realista isso, tá ligado? De onde você tirou o microfone, inclusive, meu nobre? Cadê as nuvinhas lá, velho? As nuvinhas de box, velho? Não tem, né? Não tem. Perdeu, né? Perdeu no caminho, né? Eu entendo. Não foca em fugir. Foca em cantar rap com o desgraçado. Esse Hug, ele tá com uns traços mais simples, né? Do que pelo menos os outros mods. Mas eu achei bem interessante também, tá ligado? Só queria que talvez eles detalhassem um pouco os pelinhos aí, pra ele parecer um bicho peludo, todo estourado. Mas os dentão bate, a cara azul bate, e o medo pela vida também bate. Então tá ótimo. Vou focar em não errar muito aqui. A música tá interessante, mas não parece uma música de perseguição, tá ligado? Eu achei que ia ser uma música mais frenética, assim que eu vi que ia ser de perseguição isso aqui, tá ligado? Mas a música, isso tá super tranquila. Dá pra você sentar na lareira e cantar com o bicho do seu lado, e depois botar ele no fogo da lareira. O que você acha? Eu acho que é uma boa, velho. Eu tenho um desse em casa, eu acho que vai dar bom. Talvez eu acordei de fazer isso amanhã. Talvez, não sei. Inclusive, pra quem não sabe aí por que eu tô nesse cenário diferenciado, é porque eu estou viajando com a minha namorada, tá? A gente tá na casa dos pais dela, então é por isso que eu tô nesse cenário diferente, tá? Esse aqui não é... Essa não é o nosso novo apartamento, não tem nada a ver, tá? Mas eu trouxe as coisas aqui porque eu queria gravar vídeo pra vocês daqui, porque eu achei que ia ser interessante. Vai dar uma dinâmica mais bacana também, trazer uns bichos, uns animais, umas galinhas, né? É bom demais. O que tem de sobra? Desculpa, eu fugi do assunto. Vamos ver o resto da música. Tá em choque, desgraçado? Como que você tá suando pelo boné, velho? Qual que é a lóg... Agora que eu percebi que ele tá suando pelo boné, velho, qual que é a lógica dessa merda, velho? Tudo bem, eu vou perdoar porque a música pelo menos foi boa, apesar de não combinar muito com perseguição, né? E se a perseguição fosse só isso aí, só uma linha reta constante, seria fácil, né? Pronto. Liberamos a segunda parte, Sério e Sério. Capítulo 2, Special Guest. Agora vai ser a batalha contra a mamãe das pernas longas, tá ligado? Contra a Irira Rosa. Bora, let's go. Eu vou chamar ela de Airira Rosa, velho, porque agora vai ser o apelido novo dela. Tô nem aí. E aí, qual foi, mod? Ok, senhoras e senhores. Pelo visto, o jogo sabia que eu tava ansioso pra jogar isso aqui porque ele decidiu fazer mais suspense e travar, então vamos ver se agora vai essa bagaceira. Tomara que vá, eu tô cruzando isso pra que vá isso aqui dessa vez. Não sei o que causou essa travada, provavelmente foi a questão que eu tive que converter os arquivos manualmente, né? Se der ruim, não tem problema. Tem vídeo no YouTube, eu posso fazer isso também. É, pelo visto eu vou ter que fazer isso, senhoras e senhores. Não vai ser hoje que eu vou enfrentar a mamãe garra longa. Filha da mãe! Partiu, senhoras e senhores. Se a gente não pode... Ah não, velho. Para com essa porra, pelo amor de Deus. Tudo bem, eu sei que isso aqui faz parte do trailer do capítulo 2, né? Que muito possivelmente a mamãe vai aparecer aí no meio, tá ligado? Porque é o começo do trailer, mas... Caramba! Cara, que interessante. Tipo, esse mod, ele brinca bastante com a questão de perspectiva, velho. Eu gostei muito disso, tá ligado? Porque são vários tipos de perspectivas diferentes do que a gente conhece, tá ligado? E pelo visto, quem tá cantando, obviamente não é o Huggy que tá todo estourado na caça. Não dá, eu não tanque esse bicho todo estourado, velho. Desde que ele caiu, todo rolando ali do bagulho, velho. Cara, mas enfim, de qualquer maneira, isso aqui tá muito legal desde já, tá ligado? Dá pra ver que eles criaram um tom de mistério. Se bem que todo mundo já sabe o que vai vir pela tela do título, mas enfim, é legal causar esse tom de mistério aí de qualquer jeito, né? Então vamos lá. Arregaça, velho. Vou fingir que eu tô jogando aqui, ó. Não, pera, eu tô fingindo na hora errada. Dane-se, velho. Gostei que as notas... Caraca! Mano, mudou do nada, velho. Tá, isso é legal. Isso aqui tá muito bem feito. Tá, inclusive, muito mais bem feito do que o outro bagulho que a gente jogou agora, do que o outro capítulo, velho. Nossa, tá muito bem feito, velho. Muito interessante eles criarem essa atmosfera de suspense que você não sabe contra quem que você tá cantando, né? E, cara, mudou completamente a perspectiva, velho. Parece um curtazinho do Finif, do YouTube de terror, tá ligado? Tá muito bacana. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver qual vai ser a grande revelação, velho. Vai sair da... Tá, ele ficou em choque. É agora. É agora. Segura! Eu sabia? Ok. Que sorrisinho de filha de uma puta, né, gente? Que sorrisinho de filha de uma mãe, né? Meu Deus do céu. Olha aí. Agora aparece o ícone dela, olha lá. O ícone dela agora parece só o contorno dele, velho. O ícone dela todo pintado de preto, velho. Amargou o mic, né, o boyfriend? Agora você tá aí. Agora, pelo menos, você tem tempo de largar o mic, né? Desgraçado. Você comido com uma arenguina gigante, velho. Nossa, essa música tá... Puta que pariu. Essa música tá muito boa, velho. Essa música tá, tipo, muito hard, tá ligado? Tá muito boa, velho. Só quero ver a hora que essa desgraçada vai sair da sombra pra me foder, tá ligado? Só quero ver, velho. Só quero ver. Agora? É agora? É agora? Não, não. Isso, bem, so long, velho. O que? A música do FNAF agora? Não, tô brincando. Cara, que da hora. Que bagulho massa, velho. E falando em massa, dá pra ver que esse bicho aí vai ser massivamente grande, tá ligado? Isso é bem interessante também de você ver. Essa Mommy Long Legs aí vai ser um inimigo bizarro. Vai ser tenso de tancar ela. Nossa senhora. Essa música tá muito boa, velho. Eu não sei que vibe que me dá essa música, mas tá uma vibe muito boa. Parece real, assim, uma música de boss, alguma coisa do tipo. Caralho, velho. Não, e a música é longa pra cacete. É o quê? Trinta e nove minutos de música, velho? Beethoven, parte sete, mano. Sumiu? Sumiu, pelo visto. Tá, ok. Parece que tem mais coisa. Ele tá indo no... Mommy Time, tá? Tem mais uma música no... Graças a Deus, tem mais uma música. Eu tô adorando esse mod, velho. Tá, e aí? Que música é essa? Eu conheço essa música. Eu tava achando que era do Pops Playtime. Não, é do jogo do Finif. É do mod do Finif, velho. É um remix da música do Pops, velho. Tá, isso aí é legal. Eu entendo por que eles não colocaram isso no Story Mode, mas é muito legal eles terem colocado como um bônus no Free Play, tá ligado? Só que agora é cantando. Tentar pro Amomio Long Legs. Convenhamos que essa música aí é uma das melhores músicas, assim, facilmente, tá ligado? Facilmente. Então acho super válido ela ser homenageada. Mas, pessoalmente, a minha música favorita do Finif até hoje, caso vocês não saibam, é a música Rap. Do mod do Mickey Mouse. Essa, pra mim, é top 1. Pra mim, é a melhor música até hoje, tá ligado? Eu não consigo tancar de tão boa que é essa música. Acho que algumas pessoas já me perguntaram, porque eu sempre falo que essa música é uma das minhas favoritas, é uma boa, foda, não sei o quê. A minha favorita é a Rap. Acho que nenhuma superou até hoje. Mas essa aí, definitivamente, é uma das minhas favoritas. Tô brincando. Não, real, essa música é muito boa, velho. Ela é muito legal mesmo. E parece que tem uns toques a mais, né? Nossa, eu tô muito ansioso pra jogar o capítulo 2, gente. Desculpa, eu tô muito hypado, velho. Por que que não já saiu essa bosta, velho? Tinha que ter saído, sei lá, mano. Três meses atrás. Mano, eu tô muito ansioso. Eu tô muito hypado mesmo pra jogar isso aqui, velho. Inclusive, acho que eu vou fazer um vídeo aqui pro canal também, mostrando o conteúdo das fitas VHS que você pega, né? Acho que... Eu não sei se tem algum BR que fez esse tipo de vídeo. Talvez a pessoa explicando tudo mais, sim. Mas, tipo, a legenda embaixo, tudo certinho. Acho que eu vou fazer isso aqui. Pra pelo menos dar uma refrescada e poder criar teorias aí quando lançar o capítulo 2, tá ligado? Essa filha da puta parece um balão, né? Criado pelo máscara. Não parece um balão, velho. Parece um monte de balãozinho, velho. Nossa, esse mod, ele é mais... Pra três músicas, ele é longo, viu? Mas é bom, não vou reclamar. Ele tá muito bom. Será que o Commenting Game conseguiu full combo mesmo? Ou será que usou um bot 3? Não sei. Não sabemos, mas isso não importa. Eu tô aqui pra ver a showcase da gameplay, tá ligado? Isso que importa. Porque o meu mod não funcionou. Não funcionou. Então tem que fazer isso, né? Fazer o quê? Eu queria estar jogando isso aí, na real. Parece ser muito divertido jogar. Mas, enfim, faz parte. É que eu não tô com meu PC aqui, né, gente? Caso vocês não tenham percebido. Então, por isso que eu não consigo rodar. Os mods estão na tranquilidade igual eu rodava. Mas, logo menos, a gente volta à normalidade. Eu não entendi por que você ainda não sei ocorrer no seu corno. É só isso que eu não entendi. Nossa, muito foda. Muito foda. É, definitivamente. Ninguém sabe muito sobre ela. Obrigado pelos comentários com o Commenting Game. Concordo. Concordo plenamente. Mod facilmente. 10 de 10, sério, senhores. Olha, eu confesso pra vocês. Eu não esperava que eu fosse ser tão bom assim, tá ligado? Eu achei que ia ser um mod legal. Mas, tipo, cara, é muito bom. É, tipo, muito bom. As músicas são fantásticas. As músicas próprias desse mod. E, claro, a grande homenagem ao primeiro mod do Hugwug. Cara, infoque incrível. Isso só me fez deixar mais na hype ainda do capítulo 2 do Pops Playtime. E você aí? Você tá vendo esse vídeo agora? Você? Você mesmo que tá vendo? Tá sentado? Tá no PC? Tá dando uma cagada? Tá ligado o que você achou desse vídeo aqui? Você ficou na hype também pra ver o segundo capítulo do Pops Playtime? Então, comenta aí embaixo que eu quero muito saber o que vocês têm pra falar. E o que vocês acharam desse mod aqui também? Apesar de ser um mod curto, entre aspas, né? Tipo, sei lá, uns 12 minutos de mod, mais ou menos. 13 minutos. Se você fizer merda igual eu, provavelmente faria, tá ligado? Apesar disso, é um mod muito legal. E eu não vou pedir uma parte 2 agora. Porque não dá pra gente saber muito o que vai acontecer. Porque ele não saiu o capítulo 2 ainda, né? Pode ser que tenha um grande boss aí que as pessoas usem pra, tipo, se inspirar pra fazer um mod de finif. Vamos aguardar pra ver o que vai acontecer nos próximos dias. Porque Pops Playtime capítulo 2 tá perto de ser lançado. E eu vou me cagar de medo. Enfim, de qualquer maneira, senhoras e senhores, esse like se inscreve aqui no vídeo. A gente se vê na próxima. Um beijo pra vocês. Não se esqueçam do veneno aí pra matar as aranhas de plantão, tá ligado? E é nóis. Um beijo, falou, até mais e tchau. Tchau.